Olha, o prédio da área central de Joinville, no nosso estado, tem 63 anos e muita história para contar. Porque a torre do quartel dos bombeiros voluntários foi restaurada e hoje está aberta a visitação. Ela também está integrada ao Museu do Bombeiro, onde o visitante conhece um pouco mais da história desta corporação. É que você acompanha com a gente agora, olha só. Vamos ver. Quem olha a torre de baixo talvez não tenha noção do encantamento que existe lá no topo. A escada caracol em madeira preserva a arquitetura original. E nos convida a subir. Aqui o visitante precisa de fôlego, afinal são 84 degraus para chegar no alto. Mas a vista compensa e oferece um olhar pontual em quatro ângulos da cidade. A torre que possui 21 metros de altura foi construída em 1954. Na época esse era o ponto mais elevado de contemplação da cidade. Ao contrário do que muitos pensam, a torre não foi erguida para abrigar um sino, mas sim para dar solução a um problema característico de Joinville. Secar as mangueiras. Joinville é uma cidade que chove muito, as mangueiras são muito usadas e elas precisavam de um lugar seco para poderem secar. Então foi feita essa torre. O suporte onde as mangueiras do caminhão de incêndio eram penduradas continuará aqui. A única mudança que deve acontecer nos próximos meses é com o parapeito e corrimão. Eles devem receber uma proteção de acrílico para se encaixar nas normas de segurança atuais dos bombeiros. Mas o espaço está aberto para visitação monitorada. Os primeiros equipamentos vindos da Alemanha chegaram em 1893. Os bombeiros não tinham sede, por isso se organizaram em uma casinha nesse endereço ali, na rua Eugênio Leper, onde hoje funciona a Biblioteca Pública Municipal. Enquanto muitos prédios antigos estão em ruínas, preservar um pedaço da história é como vencer o tempo e manter viva a lembrança. Esse era o aviso que os bombeiros recebiam antigamente quando surgia uma ocorrência. A sirena elétrica hoje está desativada, assim como os diversos equipamentos que compõem o museu. Antes dela, quem anunciava o pedido de socorro era esse sino, que foi aposentado em 1946. Para se ter uma ideia, essa escada, que alcança quatro andares, era movida por um cavalo. Em cada fotografia ou objeto, podem-se contabilizar os 125 anos da Corporação de Joinville. O Museu dos Bombeiros foi instalado em 1997, depois do nosso primeiro centenário. E desde então, as pessoas visitam o museu, conhecem as instalações dos bombeiros, e ao mesmo tempo, por estar dentro da corporação, elas vivenciam e experienciam como é uma saída para uma ocorrência ou alguma atividade que o bombeiro tenha durante o momento em que ela está aqui visitando.